divas, divas, bonecas, é a Val, meu nome é Val, e o seu nome? Qual que é teu nome? Prazer te conhecer! Hoje eu vou mostrar pra vocês duas perucas lace front que tem o mesmo nome, tá? O que muita gente não sabe é que as marcas, várias marcas fazem peruca com o mesmo nome, aí fica difícil você saber a diferença entre uma e outra. Se você não tiver acesso à peruca, você não sabe, né? Fala, ah, eu quero a peruca Grace, aí você fala, pô, mas qual marca? Eu estou com a Grace da Moro Moro, um modelo muito popular, esse modelo tão popular que várias marcas fizeram a tal do peruca Grace, mas com uma variedade no tamanho. Eu estou com uma aqui da Ico, Ico Free Tress, que também chama Grace, tá? Essa daqui está na cor F2 33 130, e essa Moro Moro na cor 1B, que é a minha favorita. Essa, se você está se perguntando, que peruca é a resta, eu não lembro, que ela é bem antiga, mas parecida com ela, né? Então tá, eu vou colocar uma do lado da outra e você me fala qual das duas Grace é a sua favorita, tá? Ambas podem fazer chapinha, ambas tem baby hair, Ambas tem três pentes internos e elástico, tá? Por dentro elas são iguais, vamos comparar as duas em mim, como que fica? Aí você me fala aqui qual delas você gostou, tá bom? Um beijo, fique por aí. Essa daqui é a Grace da Ico. Olha como tá diferente na modelo e em mim. Acho que eu tenho uma cabeça mais gorda do que essa modelo. Mas ela é bonitinha, um cortinho bem curtinho, bem moderno, ótimo pro calor. Tem essa costeletinha aqui, ó. Eu acho que esse modelo fica legal em homem também, viu? Homem divos. Eu acho, olha aqui. Você pode fazer um penteadinho nela. Colocar toda pra frente. Ela tem uma repartição pequena, dá pra ver aqui, acho que de dois dedinhos no máximo. Acho que eu fiquei parecendo a Odete Reutemann, pra quem não sabe. Essa é das antigas. Aqui, o corte dela é bem curtinho, bem repicado. Eu acho que se você puser toda pra frente, assim, né? Dá uma de... sei lá, fica bonita. Olha aí. O que que você achou? O que que você achou? Atrás. Ok. A próxima. Essa é a peruca Lace Front Grace da Moro Moro. Gente, que linda! Amei! Eu acho que ela é mais meu estilo. Tá vendo? Média, um corte moderno. Ótima também pra uma ocasião formal ou dia-a-dia. Essa franjinha dela aqui é linda. Olha aqui. Tá? O tamanho da lace dela é normal. Dois dedinhos aqui, bem pequenininha. Também ela tem três pentes internos. E o elástico. Deixa eu mostrar atrás. Eu amei essa franja. E o repicado dela aqui. Também uma opção ótima pra divos, né? Que querem ter um cabelo mais longo, mas não tão feminino, né? Aqui. E pras divas também que querem fazer... Causar. Como diz o povo, quer causar. Essa aqui eu tô causando. E aí? E aí? Gostaram? Gostaram dessa daqui? Ou gostaram da primeira? Fala pra mim qual das duas, Grace, você investiria o seu tempo, a sua beleza, o seu dinheiro comprando? Porque essa daqui é minha. Adorei essa. Beijinho. Tchau. Volte aqui. Curte o vídeo. Se inscreva se não estiver inscrito. E comente. Beijinhos. Tchau. 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 E aí? Tchau.